Música Olha, tem sido pra mim um verdadeiro prazer apresentar esse programa. Eu revejo amigos, eu aproveito pra fazer novas amizades E vou apresentar aqui um rapaz, eu não tive ainda o prazer de conhecê-lo pessoalmente Mas eu sou um fã incondicional, porque ele é um artista sintonizado com o seu tempo É um artista que representa bem o pensamento de toda uma geração Com muito carinho, eu recebo o nosso convidado especial de hoje Silvio Brito, no Revista Sertaneza Boa Silvio, alegria, viu? De alegria, alegria Prazer em conhecê-lo também, pessoalmente Eu já durante esses anos todos, né, toquei os seus discos nos meus programas de rádio E não tinha tido a oportunidade de ter esse encontro assim, tete a tete com você Pra dizer da minha admiração pelo seu trabalho, né Um artista que vem lutando durante todos esses anos Pra carregar a difícil bandeira da cultura e da música brasileira, né Obrigado, eu fico muito honrado com as tuas palavras E é um prazer também te conhecer pessoalmente Então eu sei por informações do sucesso do teu programa, né E eu fiquei muito honrado e muito agradecido com o convite da Sevilla pra apresentar aqui É uma honra tê-lo aqui, tá bom? Tá bom Daqui a pouco a gente pro Zê a mais, agora você canta pra gente, né Tá bom, vou cantar Silvio Brito Vou acordar um pouquinho A minha vida é um sonho esquecido Patrimônio já perdido Não sei quando vou achar Vivo vagando, sempre olhando o infinito O que existe de bonito São as noites de lua Minha morada é uma casa sem beleza Odeada de tristezas Como um jardim sem flor Meu coração não reclama, está calado Mas por dentro está magoado Por perder aquele amor Não, não vou ficar Um novo mundo eu terei que procurar Nesta casinha não consigo mais morar Não, não vou ficar Um novo mundo eu terei que procurar Nesta casinha não consigo mais morar Nesta casinha não consigo mais morar E o Silvio Brito é o nosso convidado especial de hoje Silvio Eu vou dar uma música Você sabe que essa música foi do meu primeiro LP, rapaz? É, do seu primeiro LP Eu ia dar uma esmiuçada na sua vida Você é paulistano? Não, eu sou mineiro Ah, você é mineiro, rapaz, conterrâneo? É? É, eu sou do Coromandel, rapaz Dizem que mineiro é igual pardão, né? Vai, tá aí Igual formiga, rapaz Igual formiga cabeçuda Você é mineiro de onde, Silvio? Eu nasci em Três Pontas e fui criado em Varginha Ah, certo, no sul de Minas, né? Terra do ET Terra do ET de Varginha, né? Eu que sou ET, não conta pra ninguém, não Aí de Varginha você foi pra São Paulo Você radicou em São Paulo pra fazer uma carreira Eu moro em Brasília também, dois anos Eu trabalhei, quando eu tinha 10 anos de idade Eu trabalhei na Rádio Nacional e na TV Nacional de Brasília Fazia um programa infantil É mesmo, rapaz? Aí foi lá que eu conheci o Zezinho, né? O Christy Ralph Ah, certo O Jessé Quando criança era, né? É, o Jessé tocava num conjunto de baile lá em Brasília O Mauri Show, o nome do conjunto que ele tocava Mas, e qual foi o seu primeiro grande sucesso na música, Silvio? Primeiro sucesso foi Tá Todo Mundo Louco Tá Todo Mundo Louco Oba, tá todo mundo louco Depois, Pare o Mundo Que Eu Quero Descer também foi um grande sucesso, né? Foi, Pare o Mundo Que Eu Quero Descer No Brasil, eu fui fazer um show Aí, tava muito lotado Aqui o mundo não pode parar, não Você tem que passar direto É, então foi, foi, essa música foi proibida em Brasília Você tinha aconselhado a não cantá-la, né? E você sabe, por incrível que pareça É, é, eu acho que, é, mais do que a censura mesmo, a censura oficial Eu tive uma música minha que foi censurada pela televisão Você acredita, né, Gordesce? É, por quê? Que música foi? Tubo Maluco Tubo Maluco Falava assim É, ai, é demais Não posso mais Mandem o comercial Eu preciso Com meus filhos brincar Se a TV Globo deixar Aí, eu fui proibido de cantar na Globo Essa música durante muito tempo E quem abriu as portas pra mim de novo da Globo Que eu voltei a cantar Inclusive, essa música, dois anos depois Foram os Trapalhões Meus amigos de muitos anos, né? Então, eu também tive problema com censura na televisão Mas isso acontece no Brasil, né? Porque essa música falava da influência na televisão Na vida das pessoas, né? Satirizava, assim, a força da televisão Na vida do brasileiro, né? É verdade Mas, olha, a felicidade de se ter um espaço como o nosso Na TV Brasil Central Um espaço democrático É de poder trazer artistas do nível do Silvio Brito Que, realmente, é um artista que engrandece a história da nossa música, né? Que, de certa forma, teve certas imagensas Dificuldades pela maneira muito corajosa Que você colocava nas suas letras e tudo, né? Enfrentando problemas aqui Censurado pelo regime militar Censurado pela TV Globo Enfim, de censura em censura Você foi rompendo e chegando a um grande sucesso, né? É, graças a Deus Só tenho que agradecer a Deus mesmo, sabe? Valeu a pena Porque eu sempre cantei o que eu senti Eu escrevi o que sentia Cantava o que sentia Então, eu acho que valeu a pena Deixa o seu telefone Porque nós estamos sendo assistidos agora Por muitos contratantes Presidentes de sindicatos rurais De clubes, prefeitos e tudo, né? É, 572... 011, né? É, 011 572-63-01 Cada mais um da gente O show é muito bonito O show é muito bonito Tá certo Silvio Brito, no Revista Sertaneja Você precisa conhecer a minha terra Lá não tem guerra Lá não tem guerra, nem polícia, nem ladrão Não tem partidos De esquerda ou de direita Todo mundo se respeita Isso que é constituição E além de tudo Tem mulheres muito lindas Que guardam ainda no olhar a sedução Todos trabalham e se divertem E se divertem sem censura E com fartura Pois é repartido o pão Não tem prefeito Nem banqueiro e nem juiz E no entanto O povo é muito mais feliz Felicidade só se tem Quando se doa Por isso na minha cidade A vida é boa E a vida é boa Quando planta-se a semente Nem só na terra Mas no coração da gente Felicidade só se tem Quando se doa Por isso na minha cidade A vida é boa E a vida é boa Quando planta-se a semente Nem só na terra Mas no coração da gente Você precisa Conhecer a minha terra No alto da serra Onde a lua beija o chão Lá não tem muros Nenhum tipo de barreiras Preconceito nem fronteiras De país ou religião Num mundo cheio De ternura e alegria O nosso amor Floresce mais a cada dia Crianças crescem Livres, fortes e sadias Entre os amigos Sem correr Nenhum perigo É um paraíso Aqui na terra E eu suponho Que esteja em cada uma A terra Dos meus sonhos Felicidade só se tem Quando se doa Por isso na minha cidade A vida é boa E a vida é boa Quando planta-se a semente Nem só na terra Mas no coração da gente Felicidade só se tem Quando se doa Por isso na minha cidade A vida é boa E a vida é boa Quando planta-se a semente Nem só na terra Mas no coração Da gente Nem só na terra Mas no coração Da gente Rapaz, eu vou mudar pra essa cidade Olha, uma alegria tê-lo aqui com a gente Prazer de conhecê-lo pessoalmente Eu que sou um admirador seu assim de longa data Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto